MÚSICA 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 O que você? Quem é o diabo? MÚSICA 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 . 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 seu nome? Bullboy Bullboy Sim Pusapati Bullboy No wonder you be like a bull Ei! Você está na verdade? Você está na verdade Você está na verdade? Você está na verdade? Você sabe esse cara, Dr. Shavan? Não, ele fala meu idiota Não, ele fala que é o idiota Você não sabe o que você está na verdade Mas vamos lá para o que você está na verdade Dele a polícia Eu falo para nós Eu vou pedir para a jail Eu vou pedir a lawyer para você Não, senhor Você está na verdade? Não Não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não. Não, não, não. Just a sign here. Você disse, sign here. Não, não é isso? Não é isso? Não é isso? Não. Eu disse, pai. Você? Chasing em Chalup. Thank you, Officer. You're welcome. Office Leda? Digo. If you don't, are you sure? Folks, you're good. You're a baby, boy. Brother, I'm trying to put it on a bike and hang on a sea. What's your baby? Yes? You're so chic? Okay. You're so chic. I'm so chic. How you feel. Only way to the bus. A big bus of the bus. Ah, meu pai está noCUA! Ah, oi... Oso! Você está aấtra, a colambre da faca, e, a colambre empruntei, não é nada! Aqui está você um senador de Ipêndon, de repente você já aparece, e você não vai ter feito me, ou não vai ter o tempo a partir a bairro. Então eu vou te ajudar a banho no seco, e eu quero fazer. Estes meios dos ansiosos. Você tem a textura? O que? Você está falando sobre todo? Você está fazendo a textura? Você está fazendo a textura? Você está fazendo a textura? A palavra é muito interessante! Já está falando de uma expressão. Você está falando de uma textura? Você está falando de uma textura? Você não viu o que você está vendo? Porque, não há nada. Não se surpreendendo a essa parte. Você é branca? Não consigo manter o queimando. Mesmo parado em a contract. É uma coisa de legenda. A gente faz uma pesca para Rahul. É verdade? Para aí, não sei se você se pega? Isso é sempre pulo. Agora você tem outro moleque. Está tudo bem? ah não está no entro ah não é eu não sei É, você правильно cantar? Não, é assim que ela tem que fazer o que é o que é? O que é que ela tem que chegar no Google, não? Não está dizendo, não é assim? Você quer dizer que ela está indo para brincar? Você está fazendo isso? O que ela tem que irá? O que ela está na frente? E aí Eu estou deixando isto amar o meu reto. Vou fazer uma lenda. Você está fazendo um reto. É só eu fazer um reto. Muito bem. Antes, eu sou aquele meu dinheiro para solicitar. Para fazer uma folha. Deixar aí. Eu tentei me. Eu posso fazer uma folha para o reto. A sua folha. Amém. 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 Do you have to touch your hands? B Diane has got you in a way. I am in a way, you want to call a woman? Damn you, I am a fool. By the way. Oh, no, my feet. Really? The door is closed. Can you talk to me? Yeah. Why do you want me to call a passport? Can't do any advice, Susie? Um, chance do rir, então, anu doce, tu. Oh, oh.